Se você é fugido, como eu, triste, malvado e deprimido, como eu, E tem vontade de morrer, como eu, talvez, alguém, se masturbe por você, Pela foto que ninguém mais vê, se masturbe por você, sem coragem de te conhecer, Se masturbe por você, enquanto o filme passa na TV, se masturbe por você, Todo dia até o sol nascer, se você está no lixo, como eu, E vem colhido feito um lixo, tipo eu, senti que vai acontecer, se foder, talvez, alguém, Se masturbe por você, dá uma foto que ninguém mais vê, se masturbe por você, Com o conhaque, com o pambolê, se masturbe por você, enquanto o filme passa na TV, se masturbe por você, Todo suado até o amanhecer, se masturbe por você. Se masturbe por você, 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 Obrigado.